Olá galerinha, mais um vídeo gravando para vocês. Antes de conferir o vídeo, se inscreve no nosso canal e dá um like, comenta o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal para fortalecer. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura xerente e hoje nós vamos falar sobre artesanato de capim dourado. Artesanato de capim dourado são praticado também pelo povo xerente, principalmente pelas mulheres indígenas. E são artesanatos feitos manualmente, através de um capim dourado que são colhidos nas veredas, nos breves. São esses aqui. Muita gente chama de capim ouro. Ela é ótima, ela é bonita, brilha. E vamos falar um pouco sobre isso. As mulheres produzem o povo xerente, as mulheres produzem muito, que é uma renda extra. para o povo xerente, para as mulheres. E são poucos homens que praticam a costura desses artesanatos. Então hoje nada melhor do que a gente falar sobre isso. É uma produção bem interessante. Eu estou aqui com a Lucy Wanda, Zare Xerente, que ela também é um artesã xerente, uma mulher indígena que costura. E são praticadas essas esculturas. E infelizmente também é um pouco desvalorizada aqui no povo xerente. E às vezes no produto final, quem ganha mais é o atravessador. E a gente sabe que dá um grande trabalho. E essas linhas são também uma coisa que a gente gasta. Uma linha dourada, que por sinal é muito cara. Ou pode ser feita também pela fita de bruti, para complementar a costura. Tipo o caso desse chapéu. É essa aqui. Essas aqui são usadas pela palha. Ou essa costura pode ser feita com a fita. E essa aqui também, para ficar nesse ponto, dá um trabalho. As mulheres catam nos brejes. E aí vai cortando, tirando. Tem toda a preparação para ser costurada. Então é uma grande... Ela já está começando a iniciar os outros. Essas também são compradas. Então o produto final, infelizmente, é desvalorizado. Eu queria até perguntar para o Silvanda, como é que foi nessa época de pandemia. Se teve algum impacto na pandemia. Porque a gente sabe que houve algum impacto. Muita gente deixou de comprar. E como é que foi na pandemia? Teve algum impacto? Faltou comprador? A produção de venda desse artesanato caiu? Sabe me dizer um pouco sobre isso? Foi muito difícil, né? Dessa pandemia que... Nós, mulheres que mexem com artesanato. Foi muito difícil a venda. Caiu muito essa pandemia também. Atrapalhou tudo. E a venda desceu muito. Foi tão difícil também. A venda de capim. De capim dourado. Esse artesanato. É. E em média, vocês fazem por quanto tempo? Um desse aqui. Demora muito a fazer, costurar assim? Um dia. Um dia para fazer isso aqui. Um dia. É. É dar um trabalho. Costurar por todo esse aí. Fica difícil, né? E às vezes é desvalorizado. Já tem essa... É prejudica. Já às vezes... As pessoas valorizam um pouco, né? Quem compra, né? E quem revende. É... Vende mais caro, né? Compra barato aqui. Vende mais caro. E aí é meio que a gente fica um pouco prejudicado, né? Porque é uma renda principal do povo gerente, das mulheres, né? E os homens também produzem isso aí. Eu vou até demonstrar para vocês que os homens também costuram. Porque eu já também costurei isso aqui. Também sei costurar, né? Mas parei um pouco, né? Mas ela é ótima. É. Às vezes... Às vezes essas costuras, né? A gente costura para vender, né? É... A gente vende na feira, né? Isso aqui. A gente vende na feira, né? Toda segunda-feira, né? E às vezes a gente vai... Vende ali na cidade, né? Toda segunda-feira. Mas é isso. Infelizmente é um pouco desvalorizado. É um trabalho bonito, ó. Trabalho bem feito, né? Ponta a ponta. E às vezes... Às vezes é desvalorizado, né? E são tantas coisas bonitas, né? Olha, ó. Para vocês conferirem o produto final, né? Essa fita, ela é usada, né? São usadas para complementar ou misturar, né? Para dar um toque bonito, né? Aí, ó. Ou às vezes é usado para costurar, né? Ou às vezes a gente costura próprio com esse aqui. Feito com... Olha, ó. Isso aqui já está tudo começado. Começando a costurar, né? No final de tudo, esse torno... Olha, ó. Esse aqui são os chapéuzinhos, né? Que eles usam umas detalhes, né? Para brinco no carro. Então são cesta, fruteiro, bolsa. Vários tipos de variedade de enfeite, né? É... E é muito interessante, né? E essa aqui dá um trabalho em tanto, ó. Trabalho em tanto. E é necessário uma grande valorização, né? E... Muita gente chama esse material, né? Que é da natureza como capim ouro, né? Realmente ela... Ela é bem especial, né? E é bonito também. Isso não é muito bonito. É isso, galera. Mais um vídeo gravando para vocês, né? É... Escrevam nosso canal para ter novas novidades, né? Sobre a cultura diferente, né? E aí, ó... Chapéuzinho ficou bonito. Bonito, ó. Ficou ótimo. Isso aqui a gente usa, né? Usam muito bem. E é isso, galera. Dá um like. Se inscreve no nosso canal. Fortalece nosso canal. E vamos ter o próximo vídeo aí. E aí, ó...